Bem amigos do GV Ensino, estamos aqui para analisar o que é a força contra eletromotriz de um motor. Eu tenho aqui um motor, vocês estão vendo, um motorzinho de corrente contínua, 12 volts, tensão nominal. E esse motor aqui vai ser usado na experiência de hoje para a gente entender o que é a força contra eletromotriz. A força contra eletromotriz, eu já comentei sobre ela em alguns vídeos anteriores, no curso de Arduino, onde eu ensino a acionar o motor com o Arduino. E na nossa aula de ponte H do curso de transistores. Então, eu comento sobre isso nessas aulas, aconselho que você assista a elas para entender melhor o contexto dessa aula. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um motor e a minha fonte de 12 volts, que eu vou alimentar o motor, e o nosso querido osciloscópio, onde vamos ver o que acontece na hora que o motor liga e na hora que ele é desenergizado. Então, primeira coisa, eu vou conectar aqui no nosso motor as pontas de prova do osciloscópio. Vou colocar aqui a ponta positiva e a ponta negativa aqui no outro conector. Aí está. Maravilha. Agora, o que nós vamos fazer é alimentar o motor. Então, para isso eu vou conectar aqui o negativo no preto. E o positivo, eu vou alimentar aqui do lado direito. Vamos analisar a forma de onda no osciloscópio. Vamos pausar aqui. E eu quero que vocês reparem o que aconteceu aqui na hora que eu desliguei o motor. É aqui que a força contra a eletromotriz atua com mais ênfase. Eu quero focar nessa parte aqui. Já dá para ver o seguinte. No momento que eu desliguei o motor, surgiu uma tensão reversa muito alta aqui nos terminais do motor. Então, nós estamos vendo aqui 12 volts. Eu estou aqui com 10 volts por divisão. Então, aqui 12 volts, um pouquinho acima da divisão do 10. E na hora que eu desliguei o motor, surgiu essa onda aqui que ela subiu e desceu muito rapidamente. Então, vamos lá. Vejam o que aconteceu. Vou dar um pause aqui no sinal. No momento em que eu tirei o sinal, que eu desconectei a alimentação do motor. Vejam que surgiu aqui uma tensão negativa, uma tensão reversa, de valor mais alto do que a tensão de alimentação. Aqui até que não foi tão alto. Essa tensão reversa, ela pode ser mais alta ainda do que isso, negativamente. Essa tensão reversa é justamente a força contra a eletromotriz. Eu quero dar um zoom nessa onda aqui, que vai ajudar a gente a entender melhor o que aconteceu nesse espaço de tempo. Então, vamos colocar aqui. Colocamos aqui o nosso ponto de interesse bem no meio. Vamos dar mais um zoom aqui na onda. E observem, com o zoom que estamos dando, o que aconteceu com o sinal do motor. Vamos tentar dar mais um zoom aqui. Aí, assim, acho que está legal. Então, no momento que eu desligo o motor, é isso o que acontece. Eu tenho até aqui 12 volts fixos, sem nenhuma variação. E a partir do momento que eu desligo o motor, que eu desconecto a energia do motor, imediatamente surge uma tensão negativa, de tensão muito mais elevada do que aquela que eu estou alimentando o motor. No caso aqui, estamos vendo 10 volts por divisão. E essa tensão reversa chegou a praticamente 20 volts reverso. Então, eu estou alimentando o motor com 12 volts. Quando eu desconectei, surgiu uma tensão em sentido contrário de 20 volts. E olha só que interessante. Essa tensão contrária, ela vai surgindo várias vezes. E a tensão no motor não cai de uma vez. Ela não cai assim para zero. Não, ela vai caindo devagar até chegar em zero. É isso que estamos vendo aqui. Olha só. Ela gera aquela tensão reversa, aquelas tensões reversas, e vai caindo até chegar em zero. Não cai de uma vez. Por que que isso acontece, pessoal? Por que que isso acontece? Vamos lá. O motor, quando ele está girando, ele gera aquele campo eletromagnético que faz com que ele continue girando. Pois bem, esse campo eletromagnético, ele está aqui em volta das bobinas do motor. Quando eu tiro a alimentação do motor, o que que acontece? Bom, eu não tenho mais energia nas bobinas, porém eu tenho aquele campo eletromagnético que estava fazendo o motor girar. Esse campo eletromagnético que antes estava fazendo o motor girar, agora ele volta para a bobina. Então ele volta de uma vez para a bobina, de maneira que o motor agora, ele passa a ser um gerador de energia. Porque eu tenho uma bobina e eu tenho um campo eletromagnético que está incendido nessa bobina. Então, o motor, no momento que eu desligo ele, ele vira um gerador. De maneira que essa energia que está sendo gerada é o que estamos vendo aqui. Pela lei de Lenz, que não é nosso objetivo explicar na aula de hoje, mas pela lei de Lenz, essa tensão que é gerada pelo motor quando eu desligo ele, ela tem sentido reverso. E aí, obviamente, que essa tensão que surge aqui em sentido reverso, já é o motor gerando essa energia reversa. E aí o que acontece? A tensão reversa gera uma corrente reversa nas bobinas do motor. E essa corrente reversa, por sua vez, quando ela diminui, ela gera uma força contra a eletromotriz reversa também. Por isso que o sinal cai, mas quando ele chega lá no ápice que ele cai e para, ele sobe de novo. Porque essa corrente reversa, ela para, e aí aquele campo eletromagnético que essa corrente reversa gerou, volta na bobina do motor e induz agora uma tensão reversa, dessa vez positiva. Por isso que o sinal não cai de uma vez. Ele dá essas osciladinhas assim, e vai caindo até chegar em zero vagarosamente. É justamente pela força contra a eletromotriz, que por sua vez gera uma outra força contra a eletromotriz. A tensão do motor vai caindo, não de uma vez, não abruptamente, mas vai caindo devagar, porque é justamente essa geração de energia que acontece no motor, na hora que eu desligo ele. Então, a força contra a eletromotriz, ela atua e ela pode ser nociva aos circuitos, principalmente por causa desse transiente reverso que nós temos aqui, que ele pode chegar a tensões muito mais altas do que a tensão de alimentação de 12 volts, e pode acabar danificando os outros elementos que estiverem aqui junto com o motor. Então, voltando aqui, vocês podem ver que no momento que eu ligo o motor, ele liga sem nenhum problema. Na hora que eu desligo, é que surge essa tensão reversa de valor superior à tensão de alimentação, e a energia não cai de uma vez, dá para ver aqui que ela cai em rampa, e é justamente essa geração de energia que acontece no motor, quando eu desligo ele. Por isso que, nas aulas de ponte H e nas aulas que nós acionamos o motor, nós sempre colocamos um diodo polarizado reversamente, em paralelo com os terminais do motor, que é justamente para criar um caminho para que essa tensão reversa flua, sem se dissipar, sem se propagar pelo restante do circuito. Então, vamos fazer mais uns aqui. Veja lá, aconteceu o mesmo. Veja lá a tensão reversa mais uma vez, agora foi maior. E se eu tiver uma aplicação em que eu estou chaveando o motor, por exemplo, um PWM, essa tensão reversa vai acontecer muitas vezes por segundo. Então, se eu ficar ligando e desligando o motor muito rapidamente, a tensão reversa que vai surgir, vocês vão ver, uma hora ela vai ser muito alta. Olha só isso. Olha só o tamanho dessa tensão. Vamos pausar aqui. Eu estou aqui com 10 volts por divisão, e olha só essa tensão reversa aqui, ela foi 10, 20, 30, 40 volts negativo e ainda para baixo. Vamos ter que até diminuir aqui para ver. Olha só, essa tensão reversa agora com 20 volts por divisão, ela foi 20, 40, mais de 60 volts reverso, que na hora que eu desliguei o motor, foi gerado nos seus terminais. Isso porque eu estou alimentando ele apenas com 12 volts. Então, vejam que na hora que eu desligo o motor, a tensão reversa pode chegar a valores muito mais altos, muitas vezes maior do que a da tensão de alimentação. Então, imagine comigo. Eu estou alimentando o motor com o positivo aqui do lado direito e o negativo aqui do lado esquerdo. Quando eu tiro a alimentação, antes aqui estava positivo. Quando eu tiro a alimentação, aquele campo eletromagnético que estava fazendo o motor girar, volta para a bobina e induz na bobina uma tensão reversa, pela lei de Lenz, que como ela volta de uma vez, rapidamente, ela induz uma tensão reversa de valor superior, geralmente, à tensão de alimentação, que no caso aqui é 12 volts. Isso nós comprovamos agora na prática. Então, essa tensão reversa, ela vai gerar uma tensão com o positivo desse lado e o negativo desse. Então, vai ser uma tensão que ele vai gerar em sentido contrário a que eu estava alimentando o motor. Isso é explicado pela lei de Lenz, nós podemos gravar uma aula sobre isso depois. Mas, essa tensão reversa, ela não tem para onde ir. Então, o que acontece? Se eu não colocar um diodo de proteção aqui, essa tensão reversa, ela vai se propagar pelo circuito, podendo danificar principalmente componentes sensíveis, como semicondutores, transistores, microcontroladores, MOSFETs e por aí vai. Inclusive, isso aqui é motivo de travamento de microcontroladores. Então, se isso não danificar o microcontrolador, provavelmente a programação vai travar e o microcontrolador vai reiniciar a programação. Então, a solução para combater a força contra a eletromotriz é a instalação de um diodo polarizado reversamente. Então, vou instalar aqui um diodo polarizado reversamente em relação à alimentação. Então, aqui o... Vamos ver se nós conseguimos mostrar aqui o diodo. Olha só. O catodo e o anodo. Eu vou colocar o catodo aqui onde o motor vai receber a alimentação positiva. A gente vai fazer aqui meio na gambiarra mesmo, pessoal. Só para vocês verem o que vai acontecer, né? E aqui o anodo no negativo. Então, aqui, pessoal, meio na gambiarra mesmo, tá? Só para a gente visualizar o que vai acontecer com o circuito. Agora que nós temos o diodo. Vamos ligar novamente aqui o osciloscópio e vejam a partir de agora. Olha só. Vamos pausar. E vejam que agora não surgiu ou se surgiu aquela tensão reversa, ela não ultrapassou 0 volts. Vamos dar um zoom aqui na onda. E aí a gente pode ver aqui que ele gerou, sim, uma tensão reversa, só que o diodo não deixou ela ficar negativa. Então, se ela ficou negativa, ficou lá os 0,7 volts apenas de condução do diodo. Então, o que aconteceu? Quando foi gerada aquela tensão reversa, onde aqui ficou positivo e aqui ficou negativo, e o motor virou um gerador, a corrente passou a ter um caminho fácil para circular. Então, essa tensão reversa passou a ter um caminho fácil para circular, que é o diodo. Que, para essa tensão reversa, esse diodo ficou polarizado diretamente. E aí o diodo, a gente sabe, a queda de tensão nele é 0,7 volts, se ele for de silício. Então, essa tensão reversa, ela vai ficar limitada à tensão do diodo de 0,7 volts. É exatamente isso que estamos vendo aqui. Essa tensão reversa, ela cai um pouquinho abaixo para o negativo, só 0,7 volts apenas. E aí ela não vai gerar aquela tensão tão alta, não vai se propagar pelo circuito de maneira danosa, graças à proteção do diodo. Mesmo assim, a força contra a eletromotriz, ela continua existindo. Vejam que a onda, ela não cai. De uma vez, ela cai em rampa, justamente porque o motor está ainda gerando essa energia, ele vira um gerador na hora que eu tiro a energia dele. Então, essa energia, ela vai levar um tempinho ali para se dissipar. Então, pessoal, é isso. É por isso que é importante a gente colocar, sempre que trabalha com motor de corrente contínua, colocar um diodo polarizado reversamente à alimentação do motor. E aí nós vamos combater a força contra a eletromotriz, porque, como nós vimos, na hora que eu desligo a alimentação do motor, ele vira um gerador, gera uma tensão muito mais alta do que aquela que eu estou usando para alimentá-lo. E isso pode danificar os circuitos ali que estão atrelados ao motor, principalmente semicondutores, microcontroladores em geral. Então, pessoal, se você gostou dessa experiência, não deixe de dar um joinha, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de deixar o seu comentário. E eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.